O Governo da Austrália se facilita a bolsa de estudo para o veterano no Mártir Siranyoan. E a segunda-feira, o embaixador da Austrália e Timor-Leste, Rassuru Malu, ministro para o assunto combatente à libertação nacional, que facilita a bolsa de estudo para o veterano no Mártir Siranyoan. Mas a bolsa de estudo se oferece para o veterano Siranyoan conhecimento, e a língua de prensa requerida a bolsa de estudo no Mártir Siranyoan. Well, we don't have any specific proposals at the moment. O ministro para o assunto combatente à libertação nacional, Júlio Sarmento da Costa Metamalic, encoraja o veterano Siranyoan ato esforço-an, no Né, ele aplica para a bolsa de estudo nebemoc oferece a Rússia-Austrália no bolsa de estudo Siraceluk. A bolsa de estudo é para Timorona em Bonulo. Mas, precisamente, Timorona, que a gente aplica para estudos na Austrália, tem de atender em inglês para Sirabela passar. Aproveitamos, e estamos na entrevista da Dede, a gente atende para o jovem Sira, o veterano de não Sira, tem de atender em inglês, para depois ir até a PLAI para o mundo internacional, qualquer nação da NBD, a Austrália da NBD, o local do Mártir Siraceluk, com a bolsa de estudo, tem de atender em loca baítas, mas que é mínimo, mas, se não participamos, não é negra, não é que se pode ser batam batam. Tudorados de retina em Rungroa, Rua Núria-Singroa, o governo oferece bolsa de estudo para o veterano Nuan, com a Zerim Idaresin e o território nacional. Adérito Xeménes, Xemén.